E nessa quarta-feira aconteceu aqui no auditório do CPAI 8, algumas homenagens e promoções a policiais militares pelo desempenho do trabalho e também a chegada de dois novos aspirantes que vão compor o quadro de oficiais do 7º Batalhão. Vou conversar primeiro com o comandante do 7º Batalhão, o Major Orlando. Orlando, essa homenagem justa a vários policiais e também a chegada de reforço para o 7º, né? Exatamente, uma homenagem justíssima a policiais militares aqui do nosso batalhão. São policiais que estão sendo promovidos. Isso é um reconhecimento da Polícia Militar para esses policiais pelo esforço, pela dedicação, pelo serviço prestado à nossa comunidade aqui do Vale do Pindaré, no 7º Batalhão de Polícia Militar, abrindo mão do conforto de lá por muito tempo. E esse reconhecimento vem em boa hora, dá um fôlego novo para o policial militar e é uma motivação a mais para servir a comunidade. Já quanto à chegada desses dois novos oficiais, isso deve reforçar o quadro do 7º Batalhão, né? Exatamente. É um reforço bem significativo, dois novos oficiais que vão compor os nossos quadros, ajudar o nosso planejamento estratégico, ajudar no planejamento das operações do nosso batalhão e também executá-las. São as aspirantes que estão no estágio, daqui a seis meses serão oficiais. Então eles vão fazer parte de forma direta do policiamento, tanto na execução, na ponta, na linha, atendendo ocorrências, como também farão parte do planejamento. Então é importante que esses seis meses de apresentado para ele aqui da nossa unidade conheçam as características da nossa região para poder melhor servir a sociedade aqui do Vale do Pindaré. Na operação, nos últimos dias, a Polícia Militar tem realizado operações em toda a área do 7º Batalhão e essas operações vão continuar no combate ao tráfico de drogas, armas e também na criminalidade, né? Combate ao tráfico de drogas, apreensão de armas de fogo, temos produzido bastante nossos policiais, nós vamos continuar com as nossas abordagens, operações de trânsito, nós vamos continuar com as nossas operações de trânsito para evitar que pessoas se machuquem, conduzam o veículo de forma errada, equivocada, irregular e apreensão também de veículos furtados, roubados. Então nós temos feito bastante esse tipo de apreensão e nós vamos continuar nos finais de semana. Obrigado, Major Orlando. Eu falo agora com a Marlene Martins, que é uma policial militar que acaba de ser uma das homenageadas, promovidas nessa solenidade aqui no CPAI 8. Marlene, fala pra gente sobre esse momento ímpar do 7º Batalhão. Você que há muito tempo já faz parte da Polícia Militar e tem desenvolvido um trabalho de forma específica na educação dos jovens. Fala pra gente o que significa isso pra você. A ascensão profissional é importante pra qualquer pessoa e pra nós, enquanto policiais militares, não é algo diferente. Já vim desenvolvendo um trabalho há anos na Polícia Militar, estou há 14 anos na caserna, desses 14 anos, 10 dedicados ao PROERJ, e agora estou aqui fazendo parte da Patrulha Maria da Penha, de Santa Eneice. Então sempre trabalhando nesses programas preventivos da Polícia Militar e também ostensivamente. Então pra gente, pra mim, enquanto policial militar, é algo gratificante. Isso só vem ratificar o nosso profissionalismo e a vontade de continuar fazendo o bom trabalho, que é o que a gente já vem fazendo. Obrigado.